Dá nele, rapaziada, não deixa não, velho. Não sei se fui eu que dei esse dano, final... Agora eu tô... Vai lá, Naruto, boa sorte, hein. Mas arrumar lá, velho. Fih, só vamos, cara. Vai o C lá também pra ajudar ele. E agora vai o C, vai os três, mano. Vai os três ajudar ele lá. Imunidade pra não faltar. Toma. E agora vai o C, 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 vai o C. O personagem em si é muito interessante, tá, rapaziada? Ela tem um kit bem interessante, tá? Mas antes de começar esse vídeo aqui, quero mandar salvo pros novos membros, tá, galera? Dá uma força maravilhosa pro canal, beleza? Mais de uma vez, começando aqui pelo Sr. Darkzinho, que é o segundo mês. Ô, Dark. Obrigado pela força, tá? E também o Sr. Manin, que é o quarto mês. Vitória Grifson, é o décimo primeiro mês do Vitória. Obrigado por tudo, tá? Na moralzinha. Lord Vader, BlueBR e Sr. Dragon, é novos membros, tá, obrigado? Do canal aqui, obrigado pela força. E tem também Dragon, que é o oitavo mês do Dragon. Tamo junto também, tá? Na moralzinha, obrigado pela força. Agora partiu, né, galera? Sem rolação, não perdoa, se eu tô falando meio esquisita. Fica essa... Reparei de contenção lá, mano. Na moralzinha, tem que usar lá pra fazer o quê, né, mano? Mas vamos lá. Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu não vou colocar a sete estrela hoje, tá? Eu coloco sete estrela aí, gente. Não vou colocar, porque eu vou esperar pegar o ultimate dela, tá? Vou fazer uma playzinha. Filezinho com ela, sete estrela. Eu vou deixar ela desse jeito por enquanto aqui, tá? Ela tem as gemas e tudo mais aqui, mas depois a gente vai fazer um vídeo especificamente colocando ela pra sete estrelas, tá? Eu vou falar pra vocês as cartas com esse chinelo por enquanto aqui. Basicamente, as cartas mais fortes que eu tinha free-to-play aqui pra ela, beleza? No caso de ataque, beleza? Focada em ataque aqui. As cartas mais fortes que eu tinha. Aí tem de Sam 36, Sam 41, papapá. Ultimate 3, 2, 4 agora, né? Ultimate número 4 também tá aqui, essa cartinha maravilhosa aqui, tá? Muito louco. No caso da tuzinha dela específica, que chegou quando ela chegou ainda do game. Só que eu não coloquei nada da tuzinha dela, tá bem magrinha, infelizmente. Uma tuzinha de CP, tá? Pra não faltar CP pra ela, se bem que ela recupera já, né? Não. Tem também duas tuzinhas de HP pra ela não morrer tão facilmente, tá? Pra não tomar um tap e morrer, beleza? Por enquanto, o status dela aqui ficou 49k e 800 de HP. Ataque 15k, CP 4300 e defesa 13k, beleza? É um personagem focado em CP da tuzinha. Agora eu vou comentar com vocês sobre o kit dela, tá? Como é que tá por enquanto aqui. Essa aqui é a 4 estrela dela, tá? Que eu deixei em primeiro lugar. Cara, esse Matheusão é gado demais, né? Na moral. Tô falando assim que ela vai abrir um parasol, né? De praia. Enviando uma onda de choque ali. E também causando dano. Vai estabelecer dano na área, né? E vai marcar os aliados que vão ficar imunes, né? A efeito status ali. E vai deixar o cooldown do Injuts deles aí pela metade do tempo, né? Muitos filézinhos aqui ajudam demais, tá? No caso, se for 8 segundos o tempo de checar, vai ficar 4. Se for 4, vai ficar 2 e assim por diante, tá? E no Injuts de level 8, aumenta a quantidade de tempos aliados que não podem servir pra efeito status, tá? O ideal seria colocar ela level 8, tá? Mas eu acho que não vai ser preciso pelo menos por enquanto, tá? Mas o ideal era colocar, viu, rapaziada? Vou esperar pegar mais uma dela, porque eu já peguei 3, né? Provavelmente eu vou pegar a outra dela. Vou guardar sapinha pra outro personagem novo que for vivo futuramente, tá? A segunda carta dela é essa 3 estrelas aqui. Tá por assim que ela vai gerar, digamos que em volta dela mesmo ali, alguma coisa do tipo ali, né? Com uma parede de chakra, causando dano e infrigindo lentidão, o efeito é médio. E aumenta o dano em que estão com lentidão, tá? Se ela usar 2 vezes a carta dela, vai causar mais dano, beleza? E a outra 3 estrelas dela que é essa daqui. Os caras são muito gados, velho, na moral, velho. Então, você que ela vai enviar uma onda de choque em volta ali, né? Causando dano e infrigindo selamento, o efeito é curto. E também aumenta o critical hit do usuário, beleza? A taxa de crítica é o efeito é médio. E detecta armadilha. Cara, essa carta aqui é boa, viu, rapaziada? Na moral, para detectar armadilha é uma lindeza essa carta aqui, muito boa. Eu acho que quando essa Renato aqui ganha o reiki de 7 estrelas, ela vai ficar muito bode, cara. Porque ela tem carta muito boa aqui já. Justamente esse parasol aqui que dá, digamos, que é metade do tempo de recarga para as skills E, cara. Lembra que nem é ultimate, entendeu? No caso, não é que nem eu acho, né? Que zera a quantidade de recarga, mas já ajuda demais, tá ligado? Meia assim já ajuda demais, beleza? Então, basicamente, o skill kit dela, agora partiu na prática, mano. Vamos ver se ela vai dar conta com ela, sim ou não, hein? Só perder a culpa de uma tesão, você já sabe, né, mano? Quer dizer, às vezes não. A gente veio? Rapaziada, primeiro partinho, então, tá? Vou começar forrando o parasolzinho aqui, para dar imunidade para a galera. Deve ter que ter na armadilha. Beleza, aqui na esquerda é o narutão. Já vamos direto aqui, né, mano? O narutão light tá aqui, rapaziada. Vamos ver se vai dar conta, mano. Se for morrer, morre aqui já, velho. Na moralzinha, galera. Pelo amor de Deus, não morre pra ele não, hein, mano. Eles estão com imunidade, ó. Quer vergonha na cara. Se bem que a imunidade só pega no parasol ali, mano. Tem que tomar cuidado. Ah, já foi. Ué, ué. O narutão light já foi, rapaziada. Boa. Beleza, olha os caras dando mole já, velho. Beleza, se for pra ser arremessado, pega a imunidade primeiro, rapaziada. Não tá cagada, não, mano. Nossa, tinha uma armadilha ali, mano. Beleza, deve ter que estar aqui, ó. Beleza, ali em cima não tem inimigo. Vamos pra direita aqui, então, né? Ó. Fih, olha isso, mano. Fih, na hora que ela dá, digamos que ela dá o selamento, ela pega de longe a skill, velho. Deu pra ver certinho pegando a lesbo ali, cara. Beleza. Olha lá, detectando o inimigo de novo. Beleza. Beleza. Eu tomei o selamento bobeiro aqui. É, se bem que aqui o andar está fechado. Opa. Tem duas armadilhas aqui, rapaziada. Vem aqui, mano. Paga. Ah. Você acha que compensa, mano? Os caras é foda, velho. Os caras conseguiu tomar aquela armadilha ainda. Deixa eu forrar aqui, ó. Que os caras vai ter que passar aqui, ó. Isso, garoto. Olha lá, ó. Imunidade pra galera, velho. Os caras ganham imunidade não tem espaço em cima. Beleza, vai detectar uma armadilha boa, mano. Você tá ficando é louco. Imunidade pra galera. É, é só o vagabundo nascer agora. Ah, é a sacra, mano. Ó, acertou eu, mano. Não adianta nada, filho. Ó, o selamento de longe, ó. Ó, não deu selamento não, hein. Não deu selamento, cara. Agora eu não sei se você estava com resistência ou é... Não é garantido esse selamento aqui. Beleza. Ó, só não... Ó o Norton, velho. Faz isso não, mestre. Vão lá, velho. Beleza, imunidade pra galera aqui de novo. O que você tá destruindo essa porcaria no cantinho aqui, velho? Opa, de novo. Hum, não pegou alcance. Aí, ó. Parar só perto de longe. Filézinho, cara. Toma. É. Não deu certo muito bem o plano não, mas tá bom, né, cara. Cadê? Ó, é perigoso de lutar em nós, mano. Eu tô sem nada. Eu tô sem ultimate, cara. Beleza, não é, rapaz. Não deixa não, velho. Não sei se fui eu que dei esse dano no final. Agora eu tô... Foi, foi. Olha isso aí, velho. Ó, tá uma casinha aqui. É perigoso, hein. Ó, só os caras. Ó, uma darinha. Perigoso. Já é forrocatum, quer ver? Olha lá, ó. O que eu tô falando? É, o seguinte cara tá imune, né, mano. Bom que não é baixa defesa, não dá hitkill. Compensa, mano. Olha pra você ver, velho. Olha isso aí. Ó, pegou de longe. Boa. Parar só, eu vi que o parar só pegou, hein. Eu vi, hein. Nossa, olha isso, mano. O negócio é soltar o parar só toda hora, mano. Jay-Zone falou pra mim, ó. Fran, solta o parar só toda hora. Essa é a grande dica pra jogar com ela, mano. O parar só toda hora. Opa. Só foi falar, mano. Ó, só foi falar, cara. Cadê, cadê, cadê. Beleza, destruiu já o... O genjuice ali. O narutão rocar, rapaz, ele é perigoso, mano. Ele vai acabar lutando em mim, quer ver? Calma. Por favor, não luta, mano. Nossa. Ah, o miril do lado errado, velho. É, velho. Mesmo esse aí, galera, conseguiu matar ele. O miril do lado errado, velho. Beleza. Pô. Tem nada aqui. Vou empurrar aqui pra galera. Ih, rapaziada, agora é só mandar os cobalhados pra dentro, mano. Como é que eu vou entrar nesse ultimate, né, mano? Vai lá, narutão. Boa sorte, hein. Faz uma bomba lá, velho. Pim, só vamos, cara. Vou você lá também, perguntar ele. E agora, vou você. Vai os três, mano. Vai os três ajudar aí, lá. Comunidade pra não faltar. Toma. Isso aí, garotão. Vai lá, velho. Eu não vou nem entrar, rapaziada. Eu não vou nem correr o risco. Ué, já foi. Ué, já ganhando. Já ganhando, velho. Você ficou perfeito, mano? Na moralzinha, rapaziada. Cara, eu fiquei um dia sem fazer vídeo porque eu achei que eu não fosse conseguir passar com ela, mano. Vai pra você ver. Tá bom. Descompensa. Nossa enrolação aqui. Mesmo esqueminha daquela hora. Imunidade pra galera. Vamos. Eu vou tentar acertar essa armadilha aqui, mano. Vamos ver se eu consigo. Nossa, eu não apertei, mano. Aí, agora... É, agora não adiantou nada, mano. Antes de bem que não separou ninguém, tá bom, velho. Beleza. Ó. O ataque básico dela é da hora, mano. Dá uma andadinha pra frente ali. É fácil de você ativar a armadilha, cara. Boa. Vou tentar acertar aqui de novo. Um dodge pra galera. Já lá pra você ver, ó. Tá vendo? Só que eu fui muito pra frente. É perigoso, cara. É perigo, mas é da hora, viu, rapaziada. Ó o Itatsumi aqui. Que eu vou usar como co-bike agora, velho. Serão mesmo. Porque aqui tem um Sasuke. É perigo de tomar na orelha, tá? Prozime da hit kill. Vai lá. Beleza. Agora eu entro, mano. Agora eu entro da força sempre. Ó, não tomou o selamento. Tá com resistência pra jogar a bombinha. Galera, junta nele, mano. Pelo amor de Deus. Beleza, vai, 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 vai. Toma. Beleza. Eee, ajudei. Eu tiro, rapaziada. Eu vou falar pro filé, mano. É, tá bom. Aqui não tem nada, mano. Melhor pra nós. Vou aproveitar esse aqui. Opa. Selamento. Beleza. Ah, mas é de chaco. Beleza. Olha lá, armadilha de chaco. Beleza. Vou ter que tá aqui de novo. Tem só uma armadilha aqui agora. Vamos ver se eu consigo desativar ela aqui. Calma. Cara, olha isso. Mané, dá uma dada de ir pra frente, cara. É filézinho, mano. Na moral. Beleza. Vamos ajudar de ir de novo. Ah, tem ninguém aqui, mano. Ó, o cara empurrou aqui com... Com roubo de chaco ali e vida, velho. Beleza. Hum, não sei se aqui tem alguém de ult, cara. Esse é o problema. Então toma uma mudada pra galera aí, ó. Ah, não consegue, mano. Muito longe. Aí, rapazada, junta ele aí, mano. Junta ele aí, vai. Nossa, pior que eu tô com medo de chegar perto dele. Não, ó. Se ele lutar já era, velho. Se ele lutar já era. Ué, que que foi isso, mano? Eu acho que ele lutou, mano. É a primeira ultimadezinha lá, velho. Nossa, que sorte, cara. Se fosse nas duas últimas eu tava morto uma hora dessa. Aí já era, mano. Já era o Naruto só lá. Ele lutou, cara. Que perigo, mano. Sorge que é o ultimade, rapazada. Vai danão, velho. É, aqui é a Madara. Ah, é a Madara aí. Mas tranquilo, mano. Tem dano, não. Vai. Não tem dano pra matar nós, não, mestre. Toma a minha orinha. Olha o game justo lá no cantinho, ó. Deixa eu passar porcaria aqui agora. Boa. Mas é fácil, né? Aí você vai fazer bem com o pai, mano. Bem com o pai, acho que é nóis. Onde está de movimento pra nóis? Eee, bom que a gente do lado, hein? Cara, e tipo assim, carrega rapidinho, velho. A detecção de armadilha carrega rapidinho, cara. Ah, beleza. Opa. Vai do estado de movimento. Calma, né, Duton? Você tá muito apavorado, velho. Ó os caras, velho. É, se bem que eles estão tudo com imunidade, não tem perigo não, né? Vamos colocar aqui. Beleza. Cara, da hora, viu, rapaziada. Inatinho aqui, ele tá legal, velho. É, eu errei o parasol, mas tá da hora. Opa, é. Não tem como baixar a defesa, não dá hit kill. Deve ser que maravilha, mano. Cara, tá meio do bem pra garamba, velho. Ó, tem uma armadilha aqui, né? Beleza, passa por fora. Isso, cara, tá bom. O cara foi um espéu. Ó, alguém tomou, hein? Na root light, velho. Tomou na orela lá atrás. Deixa eu conferir se não tem armadilha aqui, velho. Não pegou arremessar a nave fazendo a perder tempo, porque o tempo tá meio escasso, hein? 55 segundos faltando já, velho. Beleza. Não pegou. Quem tá aqui? Ó, o Minatão. Olha lá, puxou. É, né? Tá com imunidade. Opa. Imunidade de novo aqui, manter perigo. E já era, mano. É, não é isso aí, velho. Chegamos no final, rapaziada, te compensa, mano. Nossa, tem um marrinho ali, cara. Na root light, vai lá. Vai lá, vocês de novo, hein? Confio em vocês, hein? Eles são os caras. Nossa, você também. Beleza, vai lá, ajudando a porta. Corre. Imunidade aí, ó. Vai lá, anda logo. Isso. E você também, vai lá. Pode fazer graça, mano. Olha o cheque. Cheque para só aqui fora, velho. Nossa, falta 20 segundos, cara. O cara não tá nem tomou dano. Ó, começou a tomar dano. Um já foi, hein? Um já saiu rolando aí, hein? Dois. Ah, o Hashirano tá vivo, cara. Já era, mano. Cara, eu acho que vou acabar entrando aqui nessa porcarinha ainda. Vamos lá, vai. Vamos lá. Fala que vai dar bom. Ah, já era, mano. Três, dois. Brincadeira, hein, mano. É, deu ruim, rapaziada. Eu vou tirar o metrô, velho. Vai, cadê? Nossa, velho. Na moral, velho. Rapaziada, nunca mais, cara. Essa partida aqui nunca mais dá tempo, cara. Na moral, descompensa, mano. Mais 39 na conta, jogando o de Renata sem ultimate, velho. Os caras vão ver as partidas falando que porcaria que é essa, mano. É verdade. Galera, basicamente, esse que é o vídeo de hoje, tá? Pedido do Matheus Soares. Ela faz o vídeo que é Renatine, sei que tem. Aí acabou que não acabou fazendo e tal, beleza? Filézinho, deu bom. Consegui ganhar as duas partidas, cara. Aquela última, achei que não posso ganhar por nada, cara. Pode que é o Hashirama lá, tá ligado? Mas, assim, deu bom. E ela tem um kit muito interessante. Quando virar sete estrela, digamos que com re-kit novo nessa estrela. Cara, vai ser muito boa jogar, viu, galera? Ela tem um kit muito bom, velho. Mas, basicamente, esse vídeo de hoje, tá? Tamo junto, falou-se. É nóis, hein? GADO! Tamo junto.